O meu ideal É conferir se estou ao menos bem Como você está É paranormal Lembra que eu não enxergo Que você consegue pensar Volte atrás Eu não, eu não vou Passar o resto do meu tempo aqui Sendo você sorrir Aqui está Estou partindo pra outro lugar Onde ninguém me veja Não posso negar Que agora estou completamente bem Mas você não está O que houve agora Tá tudo diferente com você Não pode negar Volte atrás Eu não, eu não vou Passar o resto do meu tempo aqui Tendo você sorrir Aqui está Estou partindo pra outro lugar Onde ninguém me veja Eu não, eu não vou Eu não, eu não vou Passar o resto do meu tempo aqui Tendo você sorrir Aqui está Estou partindo pra outro lugar Onde ninguém me veja Fala meu amigo Fala meu amigo Fala minha amiga Eu sou o Felipe Luna E do meu lado aqui Que pra mim é direito Pra vocês à esquerda Não sei mais Meu amigo Linésio Do canal Nerd Rubro Negro Esporte Boa tarde meu querido Boa tarde Luna Boa tarde Nação Leonina Essa nação Estou sofrida Deste ano De 2022 Que está nos vendo Pelo canal do Luna E pelo Nerd Rubro Negro Mas sempre tem assunto Vamos debater Vamos nessa Exato Uma coisa que não Falta no esporte De fato É assunto E Claro A grande pauta Que a gente vai falar hoje Inclusive é um assunto Que eu sei que vai dividir Opiniões Mas eu quero muito Que a galera participe Hoje com a gente Aqui É sobre a situação Do esporte No campeonato brasileiro Eu vi muita gente Falando que já era Que já deu Muita gente falando Que não dá mais Que já desistiu Mas sinceramente Cara Se a gente olhar Realmente os números Não tem nada Perdido ainda Né Lenzo E por mais que a gente Possa acreditar ou não Contra números Não há argumentos Né É Eu confesso Eu sou bem sincero Eu confesso Que quando eu vi ontem Os números Eu digo Pô cara Tá difícil pra caramba Né Mas Se o time jogar bola Fizer a sua parte A começar agora Pela Chapecoense amanhã E pelo Novo Horizonte Na próxima terça-feira Porque ó O Grêmio tropeçou O Bahia tropeçou O Vasco tropeçou Quantas e quantas rodadas Luna A gente vê aí Esses times tropeçando Mas o esporte vai E tropeça também Imagina se o esporte Tem ganho Né Claro Se o esporte tropeça Uns vão ganhar Se o esporte tropeça O esporte vai ganhar A vida é assim mesmo Né Mas o esporte tropeça Demais Cara Então se o esporte Parar de tropeçar E resolver jogar bola Matematicamente Nós ainda temos Chances de acesso O Cruzeiro já é campeão Tá Esquece o Cruzeiro O Cruzeiro já é campeão Tem 10 pontos de diferença Em cima do segundo E do terceiro Que é Bahia e Grêmio Os dois estão com 44 pontos O Cruzeiro tá com 54 Mas dá pra chegar no G4 Cara É Pra mim Eu já falei aqui Repito É Cruzeiro, Grêmio e Bahia Estão na Série A Tá Essa é a minha opinião Podem discordar Pra mim esses três clubes O Bahia É o time mais regular Da Série B Tá no G4 Desde a primeira rodada Então Vai sair agora no final Descomplicado O Grêmio e o Cruzeiro Cara São os elencos fortes Com grana O Cruzeiro com o Ronaldo O Grêmio que já tem dinheiro Então são clubes que estão ali Que vão brigar pelo título ali Cruzeiro e Grêmio ali Pra mim o Cruzeiro já é campeão Da Série B já E merece Por sinal Porque o que passou Eu acredito que merece Então é uma vaga mesmo Essa vaga O Fásco tá fazendo questão De não ter essa vaga Né E Cara Eu quero te fazer uma pergunta Que eu fiz um vídeo de manhã Mais cedo falando Daqui a pouco eu vou ler o chat Né Só quero pedir pra galera Deixa o like aí Cara Dá o like aí Porque o like É onde a gente vai conseguir Aumentar a quantidade de pessoas Aqui no canal do Lula Nerd Rubro Negro Então deixa o like Dá essa moral pra gente aqui Tá Que você sabe que aqui É conteúdo todo dia Cara Todo dia Então deixa o like Dá essa moral pra gente Se você quiser ter uma mensagem Destacada Você pode mandar um superchat A gente para a qualquer momento Aqui Pra ler a tua mensagem Superchat É prioridade Mas Linésio A gente vai falar daqui a pouco Inclusive eu recebi as fotos Aqui da apresentação Do Facundo Labandeira E do Denis Que são os novos reforços Do esporte Um já estreou O outro vai estrear Possivelmente Mas eu queria que tu falasse Aí cara Tu não acha que esse problema Do esporte É psicológico não Também Pode ser psicológico Mas também é falta De qualidade do elenco Né Luna A gente tem que A gente tem que admitir Que o elenco do esporte Cara Falhou em lances Que talvez eu Que talvez eu Você e a galera Do chat Não falharíamos É pelada Lança de pelada Sabe Luna Mas Uma coisa é você jogar Uma pelada Outra coisa é você jogar Um jogo profissional Com torcida Com pressão Com um monte de coisa Pode ser psicológico Pode Pode ser psicológico Mas também tem Muita falha individual Muita falha individual E tá na qualidade do elenco Mas aí eu vou pegar você Agora nesse processo O elenco que tem hoje Com o elenco Da Copa do Nordeste Pra você O elenco de hoje É melhor Ou o que tava na Copa do Nordeste É melhor Pra você Não O de hoje é melhor Assim Lá na época da Copa do Nordeste Nós tínhamos Micael Não é? Não Mas Micael jogou um jogo E saiu Mas assim Esqueça Micael Esqueça Micael O elenco da Copa do Nordeste Era melhor Ou pior Do que esse elenco De agora Eu acho que era pior Bem pior É Concorda comigo? Concordo Como é que o esporte Conseguiu chegar na final E aí eu quero Eu quero fazer essa analogia Com você E com a galera Que tá aqui Lendo aqui Tá vendo a live aqui E comentando no chat aqui Cara Dalposo entra no time Dalposo começa a escalar Jogadores que não tinham oportunidade A torcida chega junto O time cresce O time cresceu E chegou na final Da Copa do Nordeste Você acha que foi Por qualidade Ou foi por psicológico Ah psicológico né Porque a qualidade é a mesma O cara não vai aprender A jogar bola em seis meses Entende? Exatamente A qualidade foi psicológica Ali nós estávamos em alta Estávamos em alta Por quê? Cara Querendo ou não O pessoal Eu vou ser sincero O pessoal lá do Sudeste Eles não entendem Mas a Copa do Nordeste É foda A Copa do Nordeste Mexe com a gente Mexe com a torcida Os estádios são cheios Com a galera de lá também A galera de lá É viciada na Copa do Nordeste Eu tava sombora essa semana Sim Mas é louca Eu sei É Mas aquela galera Trabalha como a gente Trabalha com futebol Não Aí é que tá Aí é que tá Eu sentei pra conversar Com o cara do Habib O cara falou Meu irmão Tu é de ônibus Eu sou o cara de Salvador Eu falei Não, eu sou de Recife Caramba A Copa do Nordeste Lá é top No hotel O cara perguntou A mesma coisa Falou Pô, a Copa do Nordeste Lá, hein Cara Foi top Então assim A Copa do Nordeste Ela já é um case de sucesso Mas assim Eu quero pegar você É uma pena É uma pena Que a mídia de lá Não pense igual Às pessoas normais Então A mídia Mas assim Já tá até mudando também Pra você ver A ESPN Ela comprou a Copa do Nordeste Ela transmite jogos Da Copa do Nordeste Pro Brasil A ESPN faz O que a TV O Esporte Interativo fazia Exato Exato Mas eu não quero entrar Nessa vertente não Eu quero entrar Num outro ponto aqui O Esporte Ele não tinha um elenco Um bom elenco Essa que é a verdade Na Copa do Nordeste Era um elenco ruim Mas tem que ter questão também De ser mata-mata Né, Luna? Mata-mata é diferente Calma Vou chegar nesse ponto Mata-mata também É puro psicológico, irmão Mata-mata também É puro psicológico Porque você só tem Uma chance Contra o Correio Coríntios na Copa do Brasil Em 2008 Nós tomamos 3x1 Do Coríntios No Morumbi E em Newton Assim, no apagar das luzes Fez o primeiro gol Do Esporte E aí que a resbala O gol do título Mas foi 3x1 Mas isso não aconteceu Nessa Copa do Nordeste Eu tô falando Dessa Copa do Nordeste O Esporte não teve Uma diferença dessa gigante Pra tirar O que é que eu quero Falar aqui, cara? O que é que eu quero Pontuar aqui? O Dalpozo chegou Técnico muito fraco Muito fraco Com um elenco Mais fraco Do que ele Inclusive O ataque do Esporte Era Jaderson Era Búfalo Era um time Muito fraco Essa que é a verdade Né? E o Esporte Conseguiu chegar na final O Esporte venceu Conseguiu Assim Não jogou diretamente Com o Ceará Jogou um jogo Lá na primeira fase Mas conseguiu Passar adversários Que eram prioridades A Bahia Era mais time E não chegou na final O Ceará Era mais time E não chegou na final Pra mim Naquele momento Naquele momento O CRB Era mais time E não chegou na final E o Esporte Conseguiu chegar na final Que foi um trabalho Psicológico Se a gente ver hoje Tu olha pro jogo Quando acaba O jogo do Esporte Os caras Ou tá cabisbaixo Ou tá começando bobagem Tá meio que nem aí Tipo assim Tá desacreditado O próprio elenco Tá desacreditado E se tu pegar Aí é que eu coloquei Essa tabela aqui Pra gente ver Aí eu vou te fazer A mesma pergunta Que eu fiz agora Tu acha que esse elenco Do Esporte O elenco Tá É pior do que o Datton Bense Não Não é É pior do que Do Londrina Não CRB E nem do Sampaio Que tá atrás do Esporte Mas tem uma vitória a mais E nem do Sampaio Então cara O ponto que eu quero chegar É esse O trabalho Que tem que ser feito No Esporte agora Não é mais um trabalho Tático Não é mais um trabalho Técnico Não é mais um trabalho É um trabalho Psicológico Os jogadores hoje Eles não acreditam Como é que ele deu Uma entrevista Falando Porque se a gente lembrar No início do campeonato A meta dos caras É o que? Ser campeão da Série B A gente quer ser campeão Da Série B Aí depois já mudou A gente quer o acesso Então por mais que os caras falem Eles não acreditam mais Linésio Os caras não acreditam mais Eles olham pra tabela E falam Bicho Isso aqui não dá pra mim De fato Isso aqui não dá Então se o Esporte Ele parar tudo agora Para tudo agora Blinda esse elenco Realmente de informação De política Que eu acho uma bobagem Os caras querem adiantar A eleição agora Eu acho ridículo Tem que pensar no time agora Ah mas É improvável É improvável Filho Mas você foi contratado Você foi eleito Pra pensar no agora Não foi pra pensar em reeleição Não foi pra pensar em política não Então se a galera Então se a galera parar agora Linésio Pra de fato pensar Realmente com a inteligência Trabalhar o psicológico dos jogadores Eu acho que a virada de chave do esporte pode estar aí Porque o Vasco tá dando essa bandeira O problema é que isso não vai acontecer no esporte não Porque o câncer do esporte é a política O câncer do esporte é a política Sempre foi a política A política sempre acabou com o esporte Esse é o grande problema do esporte Então a gente vai ter que Se a gente subir A gente vai subir com esse ambiente de política Se a gente subir A gente vai subir com esse ambiente de política Porque Cara O câncer do esporte é a política Essa é a mais pura verdade No dia que acabar a política no esporte Acaba os problemas do esporte Mas a política no esporte só vai acabar No dia que já não existir mais Homero, Lacerda, Bivar, Dubese, etc Eu não tô falando morrer não, galera Eu não quero matar ninguém não É no dia que não tiver mais grupos Bona, senão a live cai, né? Não, no dia que não tiver mais grupos Grupo de Dubé, grupo dos Bivar Grupo dos Homero Grupo do Papagaio No dia que não tiver mais grupos Você não vê, cara Que outro dia Não vou citar o nome dele não Mas você vai saber quem é Um senhor que sempre que é Perto de eleição Aparece nas mídias aí e tal No Twitter dele Postando uma foto Com uma garrafa É Postando uma garrafa do Real Madrid e tal Há um tempo atrás Em outro canal Eu participei de uma live Que esse senhor participou Muito educado Muito gente boa Me tratou com muita cortesia Nada contra a pessoa Nada contra A mim parece um ser Uma pessoa genial Assim Parece ser um ser humano Do bem pra caramba Mas porra Dois anos atrás Aí agora aparece Com a garrafa do Real Madrid Não Estamos aqui tratando de parcerias Não sei o que E ele pode falar pelo clube E outra Que parceria com o Real Madrid É essa Tá Mas vamos esquecer só Vamos esquecer só um pouquinho Não Mas entende Eu entendo o que eu estou falando Não Entendi o que você falou Mas assim Mesmo Eu entendo Concordo em parte Porque assim Eu acredito que beleza Se quiser fazer política Que faça Mas dá pra blindar o elenco É isso Ah dá Isso O que eu estou querendo dizer É isso É pegar os caras E falar Galera Seguinte Tá Vamos trabalhar aqui Pra conseguir o danado Desse acesso Pega o danado De uma psicóloga Pega o danado De um coach Bota pra trabalhar Os caras todo dia A cabeça Porque não tem Ó Faltando três rodadas Não tem o que trabalhar Mais técnica Nem técnico Ali Estratégia É coração Irmão É coração É coração É coração É coração na camisa Realmente E aí É jogo por jogo Ganhando a Chapecoense Olha aí Tá vendo Vocês são um caralho Vai pegar o nome Vocês são um caralho Vai dar certo E tudo mais Os caras vão ganhando Confiança Tá E confiança Se o esporte ganhar Da Chapecoense E ganhar do novo Horizontino Não é possível Que esse elenco Não reative A confiança Nele próprio Não é possível Outra coisa O esporte Somaria seis pontos E talvez Talvez Também se perca A Londrina perca A CRB perca Alguém perca E o esporte Vai chegando No G4 Vai chegando Mesmo que falte Seis pontos Mas vai chegando Não é possível Que os caras Não se animem Novamente Esses clubes Eles não tem A pegada Para brigar Pelo acesso Para a Série A Se tiver faltando Quatro rodadas Por exemplo E tiver o esporte A três pontos Do G4 O esporte Tem cacife Para brigar Para subir Para a Série A Se tiver faltando Quatro rodadas Com a Tombense Com a Londrina Com o CRB Tiver a três pontos Eles não tem cacife Para brigar Essa é a verdade Eu não estou Estou aqui diminuindo Para a tabela Não dá mais não Não dá mais não Eles entram para jogar Só para cumprir a tabela Só para receber o salário Tu lembra de uma entrevista Que Caí Que teve um jogo Que o esporte Estava ganhando de um a zero Aí o time empatou Não lembro qual foi o time E Caí falou Se o goleiro da gente Não tivesse falhado Lá atrás A gente estava ganhando Eu lembro Então assim Tu acha que Se isso rolou na câmera Isso não rola No vestiário não Rola pra caramba Nem que seja de fofoca Rola Tu acha que Se a gente aqui de fora Não acredita em alemão Não acredita em Carlos Eduard Tu acha que a galera Dentro do elenco Acredita Não acredita não Em Pedro Nares Em Dener Os caras olham Com esse jogador aqui A gente não vai conseguir não Então o que eu estou dizendo É o seguinte Tem que se fazer um trabalho Nesse momento do esporte O trabalho que tem que ser feito É um trabalho psicológico É um trabalho de inteligência Emocional Tá faltando inteligência Emocional pros caras Aquele outro Aquele jogo lá Aquela falha De Pedro Nares Com todas as Assim Com todas as críticas Que eu tenho ao Nares Mas o Nares Não é aquela desgraça não Por mais que ele não esteja bem No esporte Mas ele é um jogador profissional O jogador profissional Se estiver ligado Num jogo Ele não vai fazer aquilo ali não Então os caras estão desligados Tá faltando inteligência Emocional Claudinei Oliveira E aí é o outro ponto Que eu quero chegar A diretoria do esporte Tem que ter pulso Fazer o seguinte Claudinei Seguinte Doa quem doer Tá na hora de deixar Essa Beautiful people Tem que acabar no esporte De Ah não Os meus jogadores Não são os melhores Tiago Lopes Não é o melhor jogador Dene Não é o melhor jogador Pedro Nares Tem que chegar A diretoria do esporte Falar Claudinei É o seguinte A gente tá tirando hoje Do elenco Pedro Nares Dene Eu não vou falar Jada Búfalo Porque eles já estão Fora do elenco Praticamente Nem sendo relacionado mais Alemão O time que tá aí É esses daí Pega esses caras Sei lá Esses 20 22 caras Senta eles aqui E fala Galera O negócio é o seguinte A gente quer Danar desse acesso Se a gente conseguir Esse acesso aqui E a gente vai entrar Sei lá Bota logo o dinheiro Na jogada Se a gente conseguir Esse acesso aqui Tem tantos milhões A gente vai pegar Tantos milhões aqui E ratear pra vocês Logo de cara Dá uma premiação De série A Agora claro Se o time conseguiu Acesso pra série A E chega nos caras E fala Inclusive fulano Cicrano E Beltrano Que tava mal A gente tirou A gente tirou É vocês aqui agora A gente acredita em vocês É fazer um trabalho Psicológico Linésio Não tem o que se fazer Mas não Não vai contratar Ninguém mais não E podia contratar Hoje Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Se não acreditar Que vai vencer Ele não vai vencer Não Essa é a minha opinião Eu acho que agora O trabalho tem que ser feito Essa tabela aqui O esporte na oitava colocação Não quer me dizer nada Sinceramente Vê Tombense Londrina CRB na frente Pra mim Não quer me dizer nada Não quer me dizer nada De coração Com todo respeito Ao Londrina A Tombense E ao CRB O que falta Pro esporte É realmente Acreditar Se acreditar No mínimo O time vai brigar Vai chegar Duas rodadas Brigando Brigando Mas Se não acreditar Aí é mais complicado Entendeu? Sim Entendo Não concordo Concordo contigo É basicamente Essa A minha opinião Tem que acreditar Se não acreditar Ferrou 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 Se não acreditar É melhor Fechar a porta Mesmo E Tem que ser Um trabalho Tem que ser feito Um trabalho psicológico E outra coisa A galera que não acredita Torcedor que não acredita Que tá no chat aqui Não tem problema Nenhum Você ter uma opinião Contrária É a coisa mais natural Do mundo E é importante Que você não ser um cara Bitolado Pensar igual a todo mundo Senão o mundo É pra gente Pra gente poder Refletir também Por que esse cara Tá dizendo isso Né Peraí Entende Exato É isso aí Agora cara E assim O futebol Ele é o único Ele é o único Esporte Que dá exemplos De que é possível O esporte Já conseguiu isso Várias vezes Na sua história Você pega o esporte Acreditado O esporte vai lá E consegue um acesso É porque A galera não tem A galera não tem Não tem essa lembrança Quando o esporte Começou o ano de 2008 O esporte Era tido Como um dos clubes Pra ser rebaixado Copa do Brasil O cara mais fanático Do mundo Não imaginava Que o esporte Fosse campeão Da Copa do Brasil E o time do esporte Era de jogadores Semi-aposentados É Tinha muito refugo ali Tinha muito refuguinho Se tu pegasse Antes de ser campeão Se tu pegasse Antes de ser campeão O time da Copa do Brasil Em 2018 Em 2008 E você pegasse O elenco de hoje Como se ele fosse Em 2018 Em 2008 Era muito melhor Do que aquele elenco Você não falava Naquela época A gente tinha Um Carlinhos Bala Que já era Muita gente Não botava tanta fé Já tinha sido rodado A gente tinha Um Roger Que ninguém queria A gente tinha Um Leandro Machado Machucado Romerito Eu lembro Como se fosse hoje Eu fui pro primeiro jogo Romerito Nunca jogou em lugar nenhum Não sei se foi esporte Unibol Eu não lembro Mas foi um jogo Que o primeiro jogo Do Pernambucano Do ano de 2008 Meu amigo Que a galera Xingava Romerito No jogo Não era brincadeira A galera não lembra Que em 2007 Ele fez um campeonato Horroroso Pelo esporte Entendeu Só que o que acontece O próprio Duval Não era Duval Não é O Magrão Não era Magrão Magrão Não era Magrão Então assim Em 2006 Gustavo era o goleiro Do outro lado do esporte Nelcio Batista Nelcio Batista Tinha sido rebaixado Com o Corinthians Pelo campeonato Exato Exato Então assim Obrigado Wilson Mandar um superchat Enquanto eu ver O porcento De chance Xaremo 99% Na torcida Exatamente Esse é o pensamento De torcedor A gente tem que ter isso aqui Valeu demais Wilson Então assim cara Só que o que acontece Tinha um técnico Que não tinha mais nada A perder Exatamente Essa aqui é a verdade Foi rebaixado Mas era um técnico De futebol Mas estava em baixa Estava em baixa Porque se nesse momento É difícil um cara Um técnico Que tem mercado Do sul-sudeste Vim para o nordeste Naquela época Era pior ainda E ele veio Só um detalhe Só um detalhe Nelcio Batista Pegou o Corinthians Com o caminho O meio caminho é dado Não foi ele Desde o começo Que rebaixou o Corinthians Ele já pegou o Corinthians Não Já pegou o lascado Mas a mancha É que fica Que foi ele Que caiu com o Corinthians Então Mas ó De todas as formas Ninguém lembra disso Porque só lembra Automaticamente De 2008 Que Nelcio foi campeão Na Copa do Brasil Ninguém lembra Sim O que é que eu quero dizer O trabalho De Nelcio Batista Foi muito mais emocional Do que técnico Do que tático Foi um trabalho emocional Porque você pega Leandro Machado Vou para o esporte Para encerrar minha carreira E Leandro Machado Bichado Bichado Senhor de lesão Sandro Goiano Vou para o esporte Para encerrar minha carreira Então assim Era um elenco Que ninguém dava nada Então esse momento É o momento do esporte Trabalhar com inteligência emocional É o momento De você pegar os caras Pega quem não está dando resultado E quem tem que fazer isso É a diretoria do esporte Quem não está dando resultado Vou pegar aqui Denner Jaderson Thiago Lopes Alemão Lucas Hernandes Pega esses caras E fala Galera Seguinte Valeu Não deu certo Vai treinando aí Final do ano Cada um volta para o seu clube Vocês vão receber o salário de vocês Do mesmo jeito Obrigado Bota os caras excluídos aqui Chega para a Claudinei Claudinei O negócio é o seguinte A gente tirou esses caras aqui Porque esse cara aqui Não está jogando bem Em oito meses Ninguém recuperou Não vai ser você que vai recuperar Então Já exclui aqui os caras aqui Carlos Eduardo também Que não deu certo Que vai acabar o contrato Separa essa galera Pega os caras que ficou Galera O negócio é o seguinte Eu acho Eu acho Eu acho Eu acho Eu acho até que Carlos Eduardo já está separado Sinceramente Não Ele não está separado Ele está treinando Com todo mundo Mas Separado Entre no tipo O Búfalo também Mas já não está sendo relacionado Entende? Já está meio que separado Sem ser nas vistas Sabe? Exato Sem ser oficial Digamos Então pega os caras E chega para a Claudinei E fala assim Claudinei Se tu quiser Se tu quiser algum jogador Para essa posição Está aqui Marcelo Aju Está aqui Paulinho Está aqui Riquelme Tem esses caras aqui Para tu usar Esse aqui é teu time Meu amigo Esse aqui é teu time Não vou escolher Quem tu vai escalar não Mas o time é esse aqui Esse daqui eu já tirei Você já elimina 50% dos problemas do esporte Você já elimina 50% dos problemas do esporte Que são jogadores Que nesse momento Com todo o respeito Nesse momento Não tem a competência necessária Para jogar no esporte Não estão conseguindo render E está tudo bem Faz parte do futebol Nem todo mundo Acerta em todo lugar E pega esses caras E fala Galera Seguinte O trabalho é vocês aqui A gente acredita A gente vai colocar Uma premiação aqui Pica das Galáxias Para vocês aqui De fato aqui Correrem Para esse acesso É jogo por jogo É jogo por jogo Cada jogo é uma final Pilha Traz um psicólogo Traz um coach Bota bem Eu acho que o esporte Trabalho psicológico O esporte tem uma psicóloga O esporte tem Mas assim Quando eu falo Uma psicóloga Todo clube Tem uma psicóloga Mas assim É o momento De chamar um cara Que já viveu Essa situação Para que a galera Faça Ser acreditado O John Botou aqui Obrigado John Cinco pilas Mandou um superchat Para a gente aqui Me chamaram de louco Não sei porquê Mas ainda estou confiante No acesso Podem printar E eu não duvido Agora sim Esse acesso Não vai chegar Do nada Não vai chegar Do nada Irmão Tem que se fazer Um trabalho estratégico E no momento O esporte Ele não está fazendo Esse trabalho estratégico Ele está pensando De fato Em política E pode pensar Mas pega o danado Dos jogadores E blinda aqui Tudo indica Que Rafael Thierry Volta no próximo jogo Você já tem 50% Da defesa De volta Você já tem 50% Da defesa De volta Entendeu Vamos ver se o Sabino Se anima novamente Porque Sabino está demais Pois é Velho Assim Porque o Sabino E a Nítido O Sabino caiu de produção Quando o Rafael Thierry saiu É impressionante Parece um marido Parece um marido Que perdeu a esposa E ficou deprimido Exato É algo impressionante Ou a esposa Que perdeu o marido Foi uma queda Rigorosa Pois é Deixa eu só Completar aqui Mas assim Galera Deixa o like Eu estou vendo Aqui no canal do Luna Só tem 56 likes 110 pessoas ao vivo Aqui Então deixa o like Para fortalecer o trabalho Tenho certeza Que vocês são muito top E quem é top demais Vai deixar o like Tanto aqui Quanto no Nerd Rubro Negro Esporte Deixa o like aí Então assim Linércio Na minha visão É isso cara O torcedor de cara Se abandonar é pior Já adianto logo para vocês Se abandonar é pior Não é no momento difícil Que a gente tem que abandonar não A gente tem que cobrar E tem que chegar junto Essa história de que Mas eu acho que a galera Está chegando junto Todos com a nota A gente já tem mais de 10 mil pessoas Para um jogo amanhã Na Ilha do Retiro Sim Mas assim Tudo indica Tudo indica Tudo indica Tudo indica Que na medida Do que se pode Na medida Do que se pode Vai ser casa cheia novamente Ou seja O que é que se pode Aqueles 16, 20 mil Que a gente já sabe Sim Então vamos aguardar Claro Muito disso proporcionado Pelo todos com a nota Eu acho que o Yuri Romão Deu graças a Deus Que liberaram todos com a nota Porque isso já é uma injeção De dinheiro Garantido Garantido Mas assim Isso é uma outra coisa Que a Direita do Esporte Tinha que fazer agora Que não é pensar em danar De dinheiro No ingresso não Chegar para a torcida Galera Ingrresso 10 conto Ingrresso 10 conto Eu entendi o que você falou Eu entendi o que você falou Mas nesse momento Eu não acho que ele tem Que ter essa preocupação não Eu acho que nesse momento Ele tem que se preocupar Em casa cheia Se ele botar ingresso A 10 conto 15 conto Bota barato Sócio de graça É para ter todo jogo Quer saber o que eu acho? Quer saber o que eu acho? Eu acho que é assim Eu tenho Eu tenho boas Digamos Tenho críticas Sobre a gestão do Yuri Tenho Mas eu tenho mais Digamos assim Felicidade Eu tenho mais felicidade Com a gestão do Yuri Do que críticas Porque Ok No futebol não está sendo tão bem Mas ele paga carreiras E paga o Jorge Andrade Para isso A gente tem que entender o seguinte Yuri Romão é o presidente Ele dá a última cartada Ok Se o Augusto Carreiras E o Jorge Andrade Disse assim Ó Eu quero contratar Sei lá Joãozinho das Coupes O Yuri Romão vai dizer Não, não Não tem dinheiro para pagar esse cara Não contrata Mas no fundo No fundo No fundo No fundo Quem manda nisso É o Augusto E o Jorge Andrade São as pessoas que Um é pago Que é profissional da área O Jorge Andrade E o outro é o que está ali para ajudar Então O Yuri delega poderes É esses dois Para que cuidem do futebol E ele fica só Passando o cheque Porque o presidente do esporte Tem que cuidar de muito mais outras coisas Tá bem Não tiro Não tiro a culpa do Yuri Também na formação do elenco Ele também tem culpa Tem culpa O Jorge Andrade O Carreiras O Yuri O Florentin Que foi quem montou uma base Desse elenco lá atrás Mas no fundo No fundo Eu tenho mais Digamos assim Felicidade Porque o Yuri O Yuri trouxe patrocínio O Yuri está pagando O esporte em dia Há um ano A gestão do Yuri É boa Mas é aí onde eu quero chegar Se ele já está pensando Em adiantar a eleição É que ele já quer picar a mula Então Ele não vai estar preocupado Com isso que tu está falando Não Eu tenho certeza Não Veja bem Veja bem Eu acho que ele já quer entregar o barco Ficou na segunda divisão Próximo ano Beleza Eu deixei o clube pago em dia Na minha gestão foi todo pago em dia E aí eu trouxe patrocínio Tchau Não sei Essa é a impressão que eu tenho Tá ligado Beleza Estou dizendo que isso Que eu estou falando tudo aqui Vai acontecer Não estou dizendo não Mas deveria Mas deveria É isso que eu estou dizendo Cara Porque assim A gente já viu tantos exemplos O futebol Ele proporciona tantos exemplos De que quando é impossível O negócio acontece Porque Eu me lembrei muito bem Acho que foi em 2009 Meu irmão O Fluminense Em 2009 Estava acabado Meu irmão Acabado O cara No metade do campeonato Estava rebaixado Os caras se ressurgiram Da cinza lá Os caras tinham 99.9% De antes de rebaixamento Os caras conseguiam A permanência na Série A Então assim Foi incrível mesmo Foi incrível Cara Futebol proporciona isso Linésio Futebol é o único esporte Que proporciona isso Agora assim Não vai cair do céu não Não vai ser sorte não Os caras tem que trabalhar O danado psicológico Se o Uri vai fazer isso ou não Não sei velho Sinceramente Agora A postura dele Deveria ser Essa postura Ah mas tem lá o Carreira Mesmo o Danse O Carreira Ah mas tem lá O Danse com respeito Ah tem lá O Danse O Jorge Andrade Danse todo mundo Eu vou meter aqui A Red aqui E vai ser assim E vai ser assim Tá ligado Linésio Porque se os caras não O presidente do clube Ele precisa ter essa postura Se você tem uma empresa E você tem um gerente Que é improdutivo Você chega lá E mete a cara Se ele não estiver fazendo Um trabalho bem feito É Tá ligado Então Mas isso é quando a empresa é tua Quando é algo como o esporte Que é de todos Aí meu irmão Aí é É complicado demais Pois é Deixa eu agradecer logo aqui né Linésio O Dan Menezes É um novo membro Aqui do canal Seja bem vindo Meu querido Muito obrigado pela moral Não sei se foi membro Do canal do Luna Ou do Linésio Né No Nerd Rubro Negro Sport Mas Mas Se você quiser virar membro Do canal do Luna Cinco reais Do Nerd Rubro Negro Três reais Se apoia esse projeto Quem for membro Do canal do Luna Dois e noventa e nove Porque é um psicológico Dois e noventa e nove A gente tá falando psicológico aqui né Então de fato A gente tem que usar Esse termo aqui né E se você virar membro Do canal do Luna Você tem acesso ao grupo exclusivo De WhatsApp Você já Se você virou membro do canal Você já pode Inaba a comunidade Clica no link E você já entra direto no grupo E você vai concorrer A uma camisa Oficial da seleção brasileira Meu amigo A camisa que vale um rim Trezentos e cinquenta reais E é amarela ou azul? Ele que escolhe irmão Ele que escolhe Se ele quiser amarela Se ele quiser azul Antigamente azul era mais barata Mas acho que hoje Não tem isso não né As duas é trezentos e cinquenta As duas é um rim Então você escolhe A camisa vai chegar do teu tamanho Na tua casa Camisa linda Inclusive vou pegar até a minha Na Centauro Essa semana vai chegar A minha é minha né irmão A minha é minha né papai A minha é amarela Que eu sou bairrista Pra caramba Eu sou Brasil E presente aqui E presente Eu acho que não vai rolar Até pra minha mãe É difícil de comprar Vou comprar Eu vou comprar Aqui é mais barato Aqui é mais barato É mas essa camisa é top Então aproveita Que vocês podem ter aí Essa camisa linda aí Então virem membros Apoiem a mídia Underground Aqui de Pernambuco E cara Linésio sabe Eu não posso falar Mas assim Vem novidade não é não Linésio Vem umas paradas aí Vem uma novidade boa aí É um negócio que vai parar Realmente o YouTube É equipe pernambucana Meu amigo Somente quem é torcedor Do esporte aí Vai ver o seu time Na alta aí Então fica ligado Aqui no canal Mas voltando Linésio Então cara Essa é a minha opinião Tá Sobre o O acesso pro esporte Pra Série A Eu acredito Eu acho improvável Mas eu acredito Por que que eu acredito? Porque o futebol Deu vários exemplos Se fosse um basquete Basquete Tênis Aí são esportes Que realmente é muito difícil Você que realmente Se recuperar dentro De uma competição Mas No caso do futebol Eu acho Muito provável Meu amigo Linésio Vamos pro Fala rubro negro Antes da gente entrar aqui No assunto Dênis E Facundo Labandeira Bora Bora Então vamos lá né Mas antes ó galera Deixa o like Deixa eu ver como é que tá Os likes aqui né Pô bicho 113 pessoas No nerd rubro negro Tinha 25 likes Pessoal Pelo amor de Deus Pô galera Dá pra chegar aí ó Em 100 likes No nerd rubro negro E dá pra chegar em 100 likes Aqui no canal do Luan No canal do Luan Tá faltando só 24 Inclusive Então vamos clicar no like Aí dessa moral Aí Porque o like É onde realmente Ajuda a gente Aí a ter esse crescimento Né velho Então vamos dar Essa moral né Vamos deixar Vamos deixar aí Pô Vamos deixar o like Aí ajudando o canal Eu tenho certeza Que dá pra chegar Eu tinha 25 Dá pra chegar Dos 70 80 né Se a galera Deu uma turbinada Se a galera Deu uma turbinada Dá pra chegar Entendeu Beleza E outra coisa Linésio Me fala aí A gente tá vendo aqui também Pra dar essa dica Pra vocês aqui Tá Qual é o nerd Qual é o Instagram do nerd rubro negro Lá O Instagram do nerd rubro negro É linésio Nerd rubro negro Linésio Nerd rubro negro Linésio Seria bacana também A galera seguir a gente Em outras mídias Né Pra fazer um projeto Crescer Porque o projeto Galera Ele é YouTube Ele é Instagram E Twitter Alguns Tem TikTok também Mas geralmente É Instagram Youtuber Youtube E Twitter No Twitter Você tá lá conversando Com a gente Pô O tempo inteiro Tá conversando tal E no Instagram Você vai seguindo as nossas Compartilhando outros Videezinhos que a gente Posta por lá E tal Aquela coisa toda Inclusive galera Inclusive no Instagram Como não tem o problema De direitos autorais Né Luna Que tem aqui no YouTube A gente pode postar Alguns vídeos Utilizando umas músicas Diferentes Né É Gol Gol Né Tudo A gente faz tudo lá É A gente pode fazer Um monte de coisa Diferente E entretene também O torcedor Do esporte E quem gosta de futebol Exato A nível A nível Geral Né Então tá aí Arroba Linésio Nerd Rubro Negro E Felipe Lunazi É Felipe Luna S.I. Você segue lá no Instagram E Linésio Com Y Nerd Rubro Negro Tudo junto Você segue a gente lá No Insta Inclusive tem uma foto Se você colocar apenas Nerd Rubro Negro Vai chegar Chega lá Acabou-se Então segue aí Inclusive tem uma foto minha lá Com o Fredão No Desimpedido Fred Chikungunya Tá tudo lá Então me segue lá No meu No meu No meu A gente não pode colocar aqui Porque tem direitos autorais Né Luna Mas no meu Tem um videozinho Que eu fiz Que vai vir aí É uma prévia De um vídeo Que eu tô preparando Que vai dar o que falar Topzera Topzera Então vai lá Vai lá Segue lá A gente lá Dá essa moral no Insta lá E se quiser marcar a gente lá também Tira um print da tela aqui Marca a gente lá Que a gente vai Reverberar lá Vai compartilhar lá O teu story No story né No story E no Twitter também A gente pode colocar Exato Marca nós lá Meu querido Que a gente tá junto com vocês aí Tá Linésio Eu vou colocar aqui Uma foto aqui Né Porque hoje Pela manhã A gente teve a apresentação Né Do Facundo Labandeira E do Denis São os novos reforços Do esporte aí O Facundo Labandeira Já estreou O Denis Foi pro banco Né No último jogo Ainda não estreou Mas possivelmente Linésio Esses dois caras aí Serão titular no esporte O Facundo Tem um contrato Tanto o Denis Também tem um contrato Mais longos Pro ano que vem Então são jogadores Que chegaram pra ser titular Né Linésio Chegaram pra ser titular O Denis Principalmente Por mais que o Denis Não seja assim Não seja assim Um goleiraço Né Mas ele Ou tá no mesmo nível Ou melhor Do que o Carlos Eu até acho Que o Denis É o melhor goleiro Do que o Carlos Ele é mais goleiro Ele é mais goleiro E apesar que Ele tava aí parado Tava na Grécia Ficou parado o tempo Não é Ó Sinceramente Se o Denis Não resolver o problema Do gol do esporte Até o final do ano Tem uma Jogaram uma praga aí Não é possível Cara Porque Não é possível Porque o terceiro goleiro O terceiro goleiro No intervalo de Dois meses Cara Dois meses Então não é possível Que o Denis Não é possível Que com o Denis A gente não vai ter Uma tranquilidade no gol Até o final do ano Né Até novembro Meados de dezembro Porque Cara A gente vai levar gol Vamos O que a gente não pode É levar os gols Que o Carlos Eduardo Tava levando Cara Né O gol que o Saulo levou Eu até dou um desconto Sabe O Saulo levou um gol Em dois jogos Muitos goleiros Melhores do que o Saulo Já levaram gols daquele Por estarem um pouco adiantados Dependendo da circunstância Do jogo Eu não consigo Culpar o Saulo Daquele gol Não consigo Agora o Carlos Eduardo Pelo amor de Deus Cara O Carlos Eduardo Foi demais Pô E o último gol Que ele levou No 4x1 do Ituano Meu irmão Nem eu levava Nem eu levava Aquele gol Pelo amor de Deus Eu acho que o Denis Vai resolver esse problema Né Vamos ver Vamos ver o primeiro Eu acho que ele joga amanhã Tá Sinceramente Tô torcendo bastante Pra ele fazer isso Eu acho Eu acho que ele joga amanhã E o Saulo vai pro banco O Carlos Eduardo Mas aí eu não sei Cara Se de fato É porque assim Continua sendo Ele veio pra ser titular Isso é um fato A Esporta Tem que contratar um goleiro Nessa altura do campeonato Pra ser reserva Só um minutinho Eu me lembrei de uma coisa Ontem eu vi um comentário De um cara Não sei se foi do meu canal No Twitter O cara dizendo Pô Esse Labareda Não joga nada Labareda Labandeira 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 Eu me lembrei da banda Do bregão Labareda Ainda tem aqui Banda Labareda Eu tenho o CD Eu tenho o CD Das antigas aqui Olha Então cara É Pô Eu sei cara Assim Na tua opinião Quem você colocaria Titular hoje? O Denis Ou o Saulo? Não O Denis Eu já colocaria o Denis É assim No jogo passado O Claudinei Foi coerente O Saulo entrou Não sofreu gols No jogo contra o CSA Não foi muito acionado No jogo passado Ele entrou Sofreu um gol Também não foi tão acionado Assim Teve umas duas ou três bolas Que chegaram Ele defendeu ali Sofreu aquele gol de cobertura Que nem todo mundo acerta O gol daquele Mas Pra amanhã Pra amanhã Eu já mudava Eu já colocaria o Denis No gol Mas também tem o seguinte Se o Claudinei Quiser continuar com o Saulo Não dá pra Não dá pra Como pode ser Não dá pra censurar o Claudinei não Não dá pra censurar Eu acho que se ele continuar com o Saulo Eu vou Eu vou do tipo Aceitar a decisão dele Mas se ele colocar o Denis Eu acho que ele vai ter feito O melhor com o gol do esporte Isso vai depender também Como o Denis já tá Há duas semanas treinando Com o elenco Né Luna Então Vamos ver né Como é que tá o Denis Fisicamente Psicologicamente também Como é que ele vem Eu acho que ele vem motivado Mas vamos ver né Cara Eu fiz um vídeo Essa semana no canal Quem me acompanha aqui Viu Fazendo um comparativo Inclusive galera Tá faltando 11 likes aí Pra gente chegar em 100 likes Tá Vamos dar esse like aí galera Vamos dar essa moral Eu fiz um vídeo comparativo Com os números Né Na carreira do Denis E do Saulo Meu irmão O número do Saulo Me surpreendeu demais Sabe quantas partidas O Saulo fez Como profissional Na carreira Ele tem 27 anos Tu sabe 27 velho Na carreira toda Sempre foi reserva Luna Pois é Sempre foi reserva E o Denis Ele já fez 200 e quase 300 partidas Já Não O Denis já é um goleiro O Denis já é um goleiro Ele não é mais uma Digamos uma aposta O Saulo Por mais que tenha 27 anos É uma aposta ainda Né Entende Mas Eu jogaria o Denis Eu colocaria o Denis Cara Eu tava pensando muito Na coerência Eu tava pensando muito Na coerência Mas quando eu vi O Os números Cara Eu acho que não tem outra não Tem que ser titular Eu acho que Não tem como Você não pensar No Denis Ele não ser titular Cara Ele tem que ser titular Realmente a todo custo Nesse time do esporte Porque realmente A experiência É É exorbitante É exorbitante Sabe É negócio Surreal 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 demais Ele é experiente A gente não pode dizer Ele pode não ser um super goleiro Mas a gente não pode dizer Que ele não é experiente Ele já tem Uma certa experiência Foi goleiro de São Paulo Por muitos anos também Depois que o Rogério Se deixou o clube Se aposentou Enfim Ele é Eu acho que foi Na medida do possível Foi até uma boa contratação Eu não vejo uma contratação Tão desastrosa Como muita gente Creditou Eu acho que foi até Uma boa contratação Sinceramente É porque assim Ele fez jogos muito ruins Sabe Linésio Teve falhas Bisonhas No São Paulo E meio que o caralho Ele ficou meio que Cravado Que ele Era um goleiro ruim Tá ligado Então assim É bem complicado Mas eu quero Eu quero ver tua opinião Eu queria que tu falasse Um pouco aí Sobre o Facundo Labandeira Porque o Facundo Labandeira Ele também Foi apresentado hoje Já jogou uma partida Pra mim Ele entrou ok Também não vou dizer O cara é maravilhoso E tudo mais Mas assim Eu queria que tu falasse Um pouco aí Sobre o Facundo Labandeira Que eu vou dar uma olhadinha Aqui pra verificar Se já saiu na TV Sport Pra gente passar aqui Tá Sobre o Facundo O que eu tenho pra dizer É basicamente Que toda gente já sabe Os vídeos que a gente viu Dele jogando No Defensor Por exemplo Defensor Sporting Foram bons Aparentemente é um cara aplicado Eu recentemente Eu coloquei uma análise Que foi feita Por outro canal Esqueci agora o nome do canal Cara No meu canal Uma análise Bem detalhada Do Facundo Ele parece ser um cara Bem prestativo Raçudo Tá sempre em cima do lance Mas a gente ainda não viu O cara jogar de verdade Não é Não são 15 minutos 20 minutos No último jogo Que a gente vai Pelo que ele entrou Ele mostrou qualidade Mostrou Que foi uma boa contratação Mas eu ainda prefiro Esperar um pouco Pra dizer Mais sobre ele Porque a gente ainda Realmente não conhece O futebol dele O que a gente viu Foi o que a gente ouviu falar E viu de imagens De internet Então eu acho melhor Esperar um pouco Agora O cartão de visita dele Quando entrou no último jogo Digamos que foi simpático Não é Digamos que foi do tipo É Vamos dar um pouco mais de chance E talvez um pouco mais de minutos O rapaz possa desenvolver o futebol É aguardar Já o deles Não precisa dizer nada O deles é um goleiro experimentado Então não tem o que falar do deles Todo mundo já sabe Agora sim O Facundo Deixa eu beber alguém aqui Hidratem-se Viu galera Bebam água É muito importante aí Cristiano Ronaldo Que disse pra gente Mas Cara O Facundo Ele vinha jogando no Uruguai Tava no ritmo de jogo Ele está no ritmo de jogo Aham Tá Deve estar feliz Passou no exame médio Tá bem Eu colocaria ele como titular Sinceramente Eu botava esse cara logo como titular Porque assim O esporte já teria ali Naquele ataque ali Aquela compactação Giovani Juba Wagner Love E o Facundo Labandeira E você dá essa liberdade pra ele Pra cair pelo meio Que é a liberdade que ele tem lá Jogando no Uruguai Então você Você tira o Kaique E o Love Vai fazer o papel do Kaique Não Assim não Porque o Kaique Ele está jogando meio que de ponta Eu até gostei Com os jogos do Kaique Mas assim Você tem o cara da função agora Deixa ele de ponta direita E deixa o Wagner Love De centroavante E o Kaique vai pro banco Segundo tempo Linese Você tem opções melhores Do que a gente tinha Um tempo atrás Você tem Kaique Wanderson Você tem Gustavo Coutinho Você pode mudar a cara Do time também Entendeu Então você tem opções O que não pode O que não pode Luna É o Claudinei Oliveira Vai pro intervalo Não muda ninguém Espera 10 minutos E entra 4 De uma vez Isso aí pra mim É um desespero É desespero É desespero É uma loucura impressionante O cara tá doente Tá doido Tá perdido Então isso realmente Eu não gosto O problema não é mudar 4 de uma vez É que ele já fez isso 2 vezes Então me parece Uma tática do tipo Porra Vai pro intervalo Volta com o mesmo time Espera 5, 10 minutos Pra entrar 4 Porque não entra logo No intervalo então Ou porque Não entra 2 no intervalo E passar 10 minutos Entre outros 2 Entende? Porque aí já tem 2 pessoas Que entraram no intervalo E já estão quentes Com o jogo Porque aí ó Você 10 minutos correndo Você já entrou No clima do jogo Entende? Agora não Ele luta 4 de uma vez Aí são 4 jogadores Que estão frios Que vão entrar Pra se ambientar No clima do jogo É porra Eu que não sou treinador De futebol Eu sei disso Luna Como é que o Claudinei Não sabe Entende? Foi desespero Foi desespero Foi desespero Aquilo ali Foi um negócio De ver se consegue Um empate É desespero É como eu tô falando Eu acho Inclusive Que até o psicológico Do próprio Claudinei Tem que ser trabalhado Porque de fato Você vê Que não tem Como você falou E chegou agora Tem o que? 4 jogos Já tem que trabalhar Mas é a pressão É a pressão Guerreiro É fraco É treinador Fraco Também Mas até o cara fraco O cara sabe Que não vai colocar Um jogador Que não produz É desespero Linese É desespero Mas o treinador De verdade Não se desesperava Com 3 ou 4 partidas Porque ele sabe Pra onde veio Ele sabe Pra onde veio Ele sabe que o esporte Já não tava bem na tabela Ele saiu do operário Pra vir pro esporte Porque ele quis Ele tinha sido demitido Do operário Sim Muito bem Ele saiu do operário Pra vir pro esporte Sim Tem razão Mas enfim Ele sabia O que ele tava Ele tava abraçando Pois é Vamos dar uma olhadinha Aqui A TV Esporte Ainda não divulgou Mas o nosso parceiro Pedro Maranhão Ele colocou Alguns vídeos Dando crédito Ao NA45 Minutos Também E ao Pedro E ao Pedro Como é que eu falei Deixa eu botar Com áudio Que tava sem áudio Vamos dar uma olhadinha Em alguns cortes Que o Pedro colocou Um deles aqui É do Facundo Labandeira Falando sobre a amizade Dele com o Leandro Baccia Tu vai traduzir Depois Ai Tá bem Saber De que Todo o que precisava Ele estava Ele estava A la ordem Já havia passado Por este clube E me Me nombrou A importância Que Que tinha Esporte Em princípio É É Tinha um chá Muito grande É Muito calurosa É Que já Sem sentido Que está sendo um clube Grande E Bueno Nada E Creo que Uma decisão De Quando me Nombraram Menina Por Que Lucas E Leandro Já Passaram Por Bora Bora Nézio Não Basicamente Ele disse Que pediu Conselhos Informações Do clube Ao Leandro Baccia Que disse Que ele podia Vim E que o Leandro Estaria a ordem Caso ele necessitasse De mais Informações Sobre o esporte Mas que podia Vim Que tinha uma torcida Que é Digamos assim De chegar Que é um clube Grande E tal Que ele ia ter Boas condições De De jogo E que ele podia Vim sem medo Que poderia ser Algo bom Na carreira dele O áudio estava um pouco baixo Mas basicamente Foi isso Basicamente Ele disse Que andou falando Com o Lucas Hernandes Andou falando Com o Baccia Para pedir informações Do clube E o Baccia Disse Qualquer coisa O que você for precisando Estou aqui O clube é bacana Tal O pessoal vai te receber bem Pode ir Vai com fé Cara É assim Esse menino Ele é Ele é bom jogador Velho Estou torcendo muito Para que ele dê certo Agora sim Ele é uma aposta Para o ano que vem Não sei se vai dar certo Esse ano É para ele se ambientar Não é Para se ambientar E ficar com o próximo ano Ele tem contrato Se não me engano Até junho Até o meio do ano que vem Até o meio do ano Ele e Denis Para quem não lembra Denis também tem contrato Até junho de 2023 Mas tem o seguinte E se depois Rapidinho O cara Se esse ano Os caras jogarem bola Já renova por mais seis meses E eles ficam até dezembro Isso não Pois é cara Assim Agora ele vem Porque ele veio emprestado Com a opção de compra Também tem isso Mas será que o Sport Será que o Sport Tem dinheiro para comprar É mas não é tão caro Não é tão caro Se a gente for ver ali O Brasil Ele tem essa vantagem Quando ele tem um jogador Daqui Sul-americano Que a moeda Vale três, quatro vezes É como na Europa Se você vai pagar em euros Aqui vale cinco vezes mais Seis vezes mais Está ligado Então assim É mixaria É dinheiro de pinga O que o time europeu Paga para contratar Jogador brasileiro E a gente viu aí O O O O Mikael Dois milhões e pouco de euros Para um clube na Europa Não é nada Nada Não é nada É um salário Para um jogador Você veja que um Salernitano Um clube pequeno da Itália Pagou e pagou rindo O Neymar deve ganhar E sair de 15 em 15 dias No Paris Saint-Germain Se não ganha por dia Por dia ele não ganha Dois milhões de euros Não é Itacaprela É Não ganha dois milhões de euros Mas Mas ganha muito dinheiro Mas assim Não ganha muito dinheiro É Para os clubes da Europa É dinheiro de pinga Então assim Para o Brasil também Contratar um jogador lá Não é nada Fora do comum Lembro a vocês que O Búfalo não veio de graça não O esporte pagou pelo empréstimo E dessa Dessa coisa linda É Vamos ver aqui também O goleiro Denis As primeiras palavras dele aí Como o novo goleiro O goleiro do esporte Já tive o privilégio De trabalhar Um tempo junto com ele No mesmo curso Agradecer também A oportunidade De retornar ao futebol brasileiro Já estava há três anos fora E Não foi o Jorge também Mas Ao presidente do clube A todos que Estão envolvidos Nessa negociação E também A comissão técnica O técnico O técnico O adeiro Eu queria agradecer A todos E podem ter certeza Que Eu venho Muito motivado Para trabalhar E ajudar sempre o esporte A conquistar os objetivos Que o Eduardo já acabou de falar O Linésio O Linésio Esse cara Ele vem para o esporte Como basicamente A última oportunidade dele Aqui no Brasil Porque assim Ele não era bem visto aqui E agora ele tem Essa oportunidade aí De dar a volta para cima Talvez isso No futebol E no futebol Tudo muda Se ele fizer Uma boa continuação De série B E se por acaso Não ficar no esporte No próximo ano Ele arruma clube Porque o jogador Futebol É a única profissão Que eu conheço Uma das únicas Que você muda Da água para o vinho Ou do vinho para a água Da noite para o dia Não é? Sim É algo impressionante Às vezes o cara Como o Denis Estava há três anos Lá na Grécia Ou fora do Brasil O último clube dele Foi na Grécia Veio meio desacreditado Porque tem um histórico Meio de levar gols fáceis E tal Aqui no Brasil Vem para o esporte Faz uma grande série B Defende um ou dois pênaltis Ou faz uma defesa bonita E tal Ou o time volta A sofrer menos gols Ele já está consagrado O pessoal vai dizer O Denis se recuperou E se por acaso Ele não ficar no esporte Ele vai para o outro clube Isso não Não tem como não É muito fácil Você ganhar a torcida do esporte É muito fácil Se Denis amanhã Pegar um pênalti Não Nem precisa Acaba o jogo Sem levar um gol Cada gol que o esporte fizer Ele dá uma vibrada Vai para a torcida Termina o jogo Ele tira a camisa Joga para a torcida Pronto Faz assim para jovem Não é pronto É pronto Acabou Aí os caras Goleiro do caramba Está vendo aí Vocês xingando o cara É muito fácil É muito fácil Então assim E é para ser assim Jogador de futebol Tem jogador que é burro Que não sabe ganhar a torcida Não sabe ganhar o torcedor Ainda mais o torcedor do esporte Que é uma carência gigantesca É verdade É uma carência gigantesca Irmão Eu acho que não é só jogador de futebol Do esporte não O futebol pernambucano É muito carente O futebol pernambucano Eu vou te dar um exemplo De como é carente no esporte Wagner Love estreou Fez gol Eu já vi torcedor falando Bicho Já renova com Wagner Love Calma irmão O cara jogou uma partida Jogou uma partida Fez um gol Tu quer renovar com o cara já Para o ano que vem Mas ô Luna A gente tem Búfalo Búfalo já Mas é isso que eu estou dizendo É por conta dessas coisas Que tem a carência É por conta Donas Costa É por isso que a torcida do esporte Tem essa carência Porque de fato E é fácil Você cantar a torcida do esporte Entendeu É só você ter um pouquinho De boa vontade ali De fato E se dedicar Se dedicar Deixa eu ir para o Fala Torcedor Aqui Porque pô Quero ouvir a galera aqui A galera aqui é muito top A galera inteligente A galera aqui deixa like A galera que se inscreve Ativa sininho Bora deixar like No Nerd Rubro Negro Tinha 50 Olha aí galera Dá para chegar em 100 100 No mínimo E aqui no canal do Luna Pelo menos Pelo menos A gente chegar aqui A 150 likes Estou vendo agora Que a gente está com 104 aqui Mas tem 116 pessoas aqui Então Dá para a gente chegar A 150 likes Hoje a live gente Lentes Alinezes É até 5 horas da tarde Então Se prepara aí É 5 horas de live Não é não Lentes Travada do caramba Ó O Pedro está colocando aqui O Wanderson já jogou Isso Já jogou Já foi apresentado O Wanderson já Jogou duas partidas Inclusive né Boa tarde a todos Boa tarde Amigo Cláudio Seja bem vindo novamente Inclusive Façam como o Cláudio tá Virem membros Do Nerd Rubro Negro Esporte No canal do Luna É só clicar no botão Virar membro Você entra aqui No grupo do WhatsApp Você concorre Na camisa da seleção brasileira 5 contas Em uma camisa da seleção E no Nerd Rubro Negro Em breve Vem novidades aí Fiquem ligados aí Ó Por que não afastaram Tiago Lopes e Narese Com tantas falhas Que aconteceram Poginésio Isso é uma pergunta interessante Talvez a pessoa pode achar Que é uma bobagem O que faz levar a galera A manter ainda Tiago Lopes e Narese No time Eu não vou Eu não vou falar aqui não Pra respeitar o nosso público Mas Na mesa Na mesa de bar O cara de lá Tá pegando alguém Só pode ser Porque Não tem justificativa Luna Eu disse pegando Pra ser leve Não tem justificativa Esses caras Esses caras Estarem com um esporte Ainda de titular E entrando todo o jogo Não Quando é titular Entrando todo o jogo Não tem justificativa Ou tem algum Conchavo de empresário Alguma multireta Junto com o esporte Ou Os caras são muito Gente boa Porque não tem pra onde Do tipo Esse cara é tão gente boa Não vou barrar ele não Entendeu Não pode ser Não tem outro motivo É algo impressionante Eu vou contar uma história Aqui pra vocês O empresário forte É isso aí Não tô dizendo Que os empresários Fazem isso Tá Logo de cara Não conheço Ninguém que faça isso Mas Vou falar De uma história Que da época Da minha Que eu era da TV Fora do eixo Tá TV Fora do eixo Mas antes Deixa eu ler aqui O Arivaldo Mandou um superchat Dez pilas Obrigado Arivaldo Pela moral Tamo junto Ele botou aqui Luna Em 25 jogos O esporte obteve Oito vitórias Pela pontuação do esporte É preciso mais Trinta pontos Sessenta e quatro pontos Ou seja É preciso mais nove vitórias E três empates E duas derrotas Entendo o torcedor Mas não há chance Cara O Arivaldo É baiano Cara Se isso aí fosse Se esse retrospecto Que ele falou Essa Digamos Isso aí Que ele falou Né Essa Fosse pro Bahia Ele ia dizer Não Mas tem chance Tem chance O cara é baiano Mas o Arivaldo Ele tá sempre aqui No chat aqui Não Eu sei Eu sei Ele é imparcial Mas assim Aqui é corneteiro Eu vou cornetear Eu sei Não pode cornetar Eu vou cornetar Se fosse o Bahia Se fosse o Bahia Ele dizia Que esse Esse aspecto Esse Porra A palavra me fugiu Essa Como se diz Essa Ai Tem uma palavrinha Me fugiu agora Enfim Se fosse o Bahia No lugar do esporte Nessa Ele ia dizer Que ia ter chance Cara Torcedor de futebol Luna Mas assim Ele tem Ele tem o fundo de verdade O que ele falou Ele tá olhando com a razão É Tá olhando com a razão Mas se fosse o Bahia Arivaldo Meu amigo Pra você Tamo junto Mas Não é que passa não Se fosse o Bahia O teu discurso Era outro Mas vamos lá Eu vou contar uma história aqui Tá Não vou citar O nome do técnico Não vou citar O time Não vou citar O nome do jogador Mas é uma história Verídica Isso aí Tenho certeza absoluta Tem um time Um grande time Do futebol brasileiro Que tinha um grande zagueiro Que chegou Foi contratado por esse time Tá Foi contratado por esse time E nesse time Tinha um grande técnico também E o técnico Ele chegou Pra esse grande zagueiro Que chegou no clube Falou o seguinte Meu querido O negócio é o seguinte Pra você ser titular Do meu time Você tem que dar Metade do seu salário Não Ó Já adianto Não foi daqui de Pernambuco Podem ficar tranquilos Tá Essa história eu soube É do Do sul-sudeste Pra vocês ficarem melhor Entenderem aí E rolou isso E o cara Falei Não vou pagar E ele Esse grande zagueiro Não foi titular Nesse time Então assim Não tô dizendo Que isso rola no esporte Que isso rola em nenhum clube Eu não sei Mas eu não duvido O próprio jogador Me disse isso E cara Eu tenho certeza Que é verdade E eu não duvido Que isso rola não Sinceramente Porque assim Futebol é muita máfia Futebol é muita máfia Eu já vi Eu já vi História de jogador Que chuta a bola de propósito Pra ganhar escanteio Pra acertar púlipo De casa de aposta Pra acertar Quantos escanteios Tem no jogo Então assim Isso é fichinha Tá ligado Do empresário Chegar E não tô dizendo Que não conheço Nenhum caso disso Tá De escalar time De escalar jogador Mas Eu duvido Que o cara chegar E falar assim Bicho Se meu jogador Não for titular Nesse time aí Ele vai sair do time aí Ele tá com salário atrasado Tá na justiça aí Tu duvida que isso aconteça? Não Não duvido nada No futebol Eu não duvido nada No fundo Nós somos apaixonados Por futebol Porque somos bestas Simplesmente Porque a gente é besta Porque no futebol Eu não duvido nada É paixão Futebol é paixão E besta É paixão Mas a besteira Já vem da paixão A besteira Já vem Da paixão Deixa eu ler mais mensagens Aqui O Thiago Matos Tá sempre aqui Um abraço Meu amigo Thiago Matos Será que no contrato Não tem um número mínimo De participação Por isso colocam Esses perrões Não Pelo que eu sei Existe o contrato O seguinte Se você jogar Tantas partidas Aumenta Pode ter Pode ter Eu também duvido não Eu sei que tem contrato Que aumenta Por exemplo Se você jogar A partir de 30 partidas Se o salário Pula de mil Para dois mil Que existem Essas paradas Eu sei que existem Existem Mas eu não sei Se de fato Acontece isso Mas também Não duvido não Tiago Luna Assistindo vocês dois Na live Um abraço Para você Show de bola Um abraço Severino Tamo junto Meu querido O Tarciso Colocou aqui Olá Luna Olá Linésio Sou muito fã De vocês Acompanho as lives De todos vocês Eitor Linésio Luna E etc O trabalho De vocês São show Obrigado Pela moral E em nome Dessa galera Que você falou Obrigado também Porque assim Você está Apoiando Uma mídia independente E isso Não tem preço Para a gente Isso aí Com certeza Quem cresce É Pernambuco Com isso O Diego Botou aqui O Diego Filipe Botou aqui O Linésio Denner Tiago Lopes E Everton Filipe Não dá mais Tu colocaria O Everton Filipe Para jogar ainda Não Everton Filipe Já não estaria No esporte Se eu sou Alguém No esporte Essa vez Agora Que ele queria Ir para o Portimonense Eu tinha liberado De entrar dinheiro Ainda De entrar dinheiro E ainda Entrava aí Uma bicharia Tchau Tchau E o jogador Queria ir Alguém Fez a cabeça dele Agora Nesse momento Ele estava lá Em Portugal Curtindo o finalzinho De verão português Lá está um calor Arretado Estava aí Comendo Pastelzinho De nata Um baba De camelo Que é uma Uma sobremesa Tem lá Boa pra caramba Tá entendendo Baba de camelo Baba de nata É Ó Feijoada portuguesa Também é bom pra caramba Tem umas comida Boa em Portugal Portugal é muito bom De culinária Podia estar lá Né É verdade O Felipe Podia estar lá Podia estar lá Comendo Porra ali Em Portimão Ó Portimão No Algarve Ele ia estar Em Portimão No Algarve Praia Praia no sul De portugás De gringa Lá As inglesas Todo mundo Doidona Tá em Pernambuco Fazendo o que Porra Entendeu Enfim Eu já tinha liberado Ele Ó Pois é Concordo com você Em tudo que você falou Aí Quer dizer Só não sei O negócio Das gringas Dançando lá Que eu nunca fui E não posso Afirmar isso Né Ó O Daniel Abidam Conta aqui Eu acho que Nares e Thiago Lopes São os queridinhos De Claudinei Só pode Não Thiago Lopes É o queridinho De todos os técnicos Passaram no esporte Né Né Todos Colocaram O Thiago Lopes Como titular Temos um novo membro Aqui O Thomas Cavalcante Novo membro Novo membro Do canal Thomas Obrigado pela tua moral Meu querido Seja bem vindo Então agora Você ganhou o direito Aí tá De entrar no grupo De WhatsApp Você vai lá No aba Comunidade Você clica Já entra no grupo De WhatsApp E vai concorrer Uma camisa linda Da seleção brasileira Que no próximo mês Eu já vou estar solteando Então Setembro Já tem nova camisa Aí E se quiser virar membro Do Nerd Rubro Negro Esporte Você clica no botão Virar membro Aí Que vai ter novidade Eu tô adiantando Depois Quando tiver a novidade E você entrar depois Aí já era Aí perdeu Né Então aproveita aí Só lembrando Luna Ó Eu vou falar uma coisa aqui Muita gente sabe Alguns não sabem E eu já falei Isso nas minhas redes Já falei no No meu No meu Instagram Tá no canal No dia que o meu canal O Nerd Rubro Negro Chegar a um milhão de inscritos Tem que esticar a corda Né Isso é um trabalho a longo prazo Mas no dia que o meu canal Chegar a um milhão de inscritos Para todos aqueles membros Que tiverem Neste momento Um ano Pelo menos Um ano Sendo membro do canal Vão concorrer a um carro Zero quilômetro Zero Inclusive Inclusive Quando Claro Quando eu vou chegar a um milhão de inscritos Só Deus sabe Um dia Um dia Né Se eu não morrer Óbvio Então Quando a gente estiver perto Estiver perto de atingir essa marca E tudo mais Eu vou a Recife Eu tenho Eu tenho um primo meu Que trabalha com carros E tal Vou aí nos estantes De automóvel Vamos ver aí Como eles podem me ajudar Para fazer um sorteio bacana Fazer tudo legal Com a Caixa Econômica Federal É uma ideia É um plano meu Né Quando a gente vai ter um milhão de inscritos Só Deus sabe Né Ah Linésio Um milhão Irmão É um carro zero Entendeu Não é uma bicicleta Então a gente tem que ganhar dinheiro Para poder dar alguma coisa a vocês As coisas não vêm de graça não Pois é Esse é o meu propósito Um dia Quem sabe Ó Se você virar membro do Nerd Rubro Negro agora E o Linésio viralizar um vídeo amanhã Já te bater um milhão Pô São poucas pessoas que vão Aí se virem nos 30 Para comprar esse carro de hoje para amanhã E o cara vai querer o carro dele aí Então aproveita Então Vira logo mesmo Ó Para fazer inveja Tiago botou aqui Tiago Matos Para fazer inveja Estou ao lado de Portimão Né Em Albufeira Olha aí Só galega Só galega Calma ligada Só sueca, inglesa, alemão Ficou tudo doida Rapaz Já pensasse Eu Tiago Caso não saiba Eu morei 11 anos Em Portugal Morei ali na zona do Estoril E do Tamariz Morei no Tamariz E morei em Oeiras Morei em Cascais Morei em São João do Estoril E morei em Oeiras Ali na linha de Cascais Foram 11 anos e meio Que eu vivi em Portugal Portugal é uma terra boa Tem muitos problemas sociais O povo português às vezes é chato pra caramba Com os brasileiros Faz parte Mas Portugal é uma terra muito boa E meu irmão No verão português Só dá uma gringalhada Mulherada ali Fica tudo doida Doida por um latino Doida por um latino Ai garoto No meu caso Sou um cara comprometido aqui Meu amigo Só tenho ordem para minha esposa Hoje eu também sou Mas um dia Eu não fui Ah tá Entendi Hoje eu estou casado Pai de família Eu já tive A minha fase De live lesson Já teve seus momentos Já teve seus momentos Já tive O Tiago vai saber O que eu estou falando Já fui muito ali Para as tocas De Alcântara Tiago mora lá uns anos já Tem empresa de turismo lá Inclusive Inclusive Seu Tiago Leva os corneteiros Para Portugal Estamos aí Patrocina nós aí Estamos juntos aí Seja membro Seja membro Pirangueiro É Pô Tiago Tu bota um eurozinho aí Tu já vira membro dos dois aqui Quase Um euro Que um euro Cara Três reais Dois reais e noventa e nove Isso é cinquenta cêntimos de euro Então bota dois euros aí Que tu fecha aí Para os dois canais Aí Tiago Deixa de ar Solta esse bolso aí Não é Ó O Gleidson colocou aqui Luna Eu vi uma entrevista De Tiago Nunes Falando Que tinha jogadores Do Ceará Que faziam falta Para não Poder Para perder pontos No Cartola Tá achando alguma coisa aí? Não Eu vi Eu vi Tá achando alguma coisa aí? Não Não Tá não O Tiago Nunes falou isso mesmo O Tiago Nunes falou isso mesmo Porque ele falou Que teve um jogador Um jogador no Ceará Que não fez Não fazia falta Alguma coisa assim Para não perder ponto No Cartola Exatamente Inclusive Eu fiz um vídeo sobre isso Se você for no meu canal E for na aba vídeos E for rolando para baixo Você vai ver um vídeo Que tem a cara do Tiago Do Tiago Nunes Onde eu falei Sobre esse assunto, né? Aonde Galera Aonde nós chegamos O Cartola É um jogo virtual Que hoje em dia Eu não sei Mas quando foi Não dá nada, cara Nada Você não ganha dinheiro Não ganha nada Hoje eu acho que já ganha alguma coisa Acho eu Mas como é possível Um torcedor Um cavalo nato Que não tem o que fazer Que fica ali Ai, meu tio no Cartola No Cartola No Cartola Um torcedor ainda fica lá Um jogador de futebol, cara Um cara profissional Não cometer falta Porque vai perder ponto No Cartola Meu irmão Aí é demais, cara E Tiago Nunes falou isso mesmo Tiago Nunes falou isso mesmo Falou no Flow Falou no Flow Esporte Clube Foi eu ver essa entrevista também Ó Como é que devo fazer Para virar membro? Pô, Marcão Tem um botão bem grande Aqui embaixo Aqui no seu YouTube Virar membro Você clica lá Do lado do botão inscreva-se Do lado do botão inscreva-se Do lado do botão inscreva-se Você clica Botão Virar membro E aí, meu amigo Tchau pro Louro Você vira membro do canal lá Né? Né? Segue no Rubro Negro Tô adiantando que vem Algumas novidades aí E no canal do Luna Você já pode entrar No grupo de WhatsApp Exclusivo Eu tô lá toda hora Com a galera E também Você pode concorrer A uma camisa Da seleção brasileira Azul ou amarela Você que vai escolher Seu tamanho Deixa eu ver mais mensagens Aqui Viram Rolitrão Fazendo o gol Do Vitória Pô, mas também Tem poucos gols, né irmão? Se tem poucos gols, né irmão? Meu Deus, né? Também, né irmão? Rodrigo Mas eu vi Rodrigo Olha esse pouco sentido aí Esporte Recife Me contratou Para técnico No Brasfoot E chegou até a Libertadores Abre teu olho Diretoria O Tarciso aí Falando do Brasfoot Inclusive Tarciso Sei nem o que é isso Brasfoot é um simulador De futebol De jogo de futebol Inclusive Preparem-se Vou dar spoiler aqui Eu não ia falar não Não vou falar Preparem-se Que em breve Vem aqui A minha série No canal do Luna Aqui No FM Que é um programa De futebol Esporte Do Pernambucano A Libertadores Preparem-se aí Que em breve Vai chegar essa série No meu canal Para quem gosta De game Quem gosta De FM Preparem-se Que vão ser Fortes emoções Aqui O Severino Ramos Isso são dicas Da galera lá Não, não, não Isso eu já tenho até te falado Tu que não prestes atenção No que eu falo Mas já tenho falado Luna e Nerd O que vocês acham Na antecipação Das eleições do esporte Que Yuri e Romão Querem antecipar Será que tem algum propósito Por trás disso Cara, vamos lá Eu vou dar a minha opinião Ele tem o propósito O Yuri e Romão Querem pegar o beco Simples Antes que o Luna fale Desculpa, Luna O Yuri e Romão Querem sair do esporte Antes que comece A dever salário Ponto final Essa é a minha opinião Até o momento O Yuri e Romão Está conseguindo Um ano Doa quem doer Manter os salários em dias Trazer patrocínio e tal Essa fonte Essa água Vai acabar Então ele quer sair logo Quer sair logo Pelo menos eu acho isso E passar o barco Para outro Antes que o clube Volte a dever salário Simples O buraco do esporte É muito fundo Mas pelo menos Eu acho isso No seu Luna Cara, assim O motivo que ele deu É plausível Ele falou que quer Adiantar as eleições Porque Vai ter Copa do Mundo E tudo mais Então vai ficar muito Cima para organizar O planejamento E o Pernambucano Começa na primeira Semana de janeiro Então ele quer que o esporte Ele já tenha o time pronto Na primeira semana de janeiro Porém Eu falei aqui no início da live Eu vou repetir Eu sou totalmente contra Porque primeiro Tu vai fazer um planejamento Tu não sabe nem se tu vai ser presidente Se a tua situação vai continuar Então não faz sentido isso Tu vai fazer um planejamento agora Aí ganha outra chapa Então não valeu de nada E um outro ponto é Cara Eu acho que Um meter política agora Onde o time Querendo ou não Ele está brigando ali Para conseguir o acesso Para a Série A Eu acho que é dar um tiro no pé É gigantesco Eu não acho que Essa situação aí dele Que ele pega o barco Porque Até dezembro O esporte não vai atrasar salário Então pelo menos Na gestão dele O esporte não vai ter Esse problema de atrasar salário Eu acho que já está Tudo separadozinho Tudo certinho ali Então ele vai conseguir Eu também acho Eu também acho Eu acho que é muito É Ele quer sair Esse é um fato Ele quer sair Ele já falou inclusive Que não vai ser candidato Da reeleição Ele falou Desde que ele assumiu o clube E também ele não está errado não É um direito dele Pelo menos a parte dele financeira Ele está fazendo A questão é o seguinte O Yuri Romão Ele não foi colocado Na cadeia de presidente Pelos sócios do clube Ninguém votou nele Caiu no colo dele Caiu Entende? E aí ele segurou Essa peteca até agora E o cara quer se livrar disso Caiu no colo dele Ele tem família Ele quer que tenha família também E o esporte realmente Consome você a sua vida Você para a sua vida Para viver a vida do esporte E não é todo mundo Que tem dinheiro sobrando Para isso não, né? É, mas aí no esporte Muita gente tem Porque o povo adora Ser presidente do esporte Realmente Realmente é o seguinte Esses empresários Que vivem no esporte Todos vivem bem de vida Todos são bem de vida Isso é uma verdade Muita gente está ali no conselho O Augusto Carreiras O Yuri O Homero O Bivar Todos Então essa galera é bem de vida Entendeu? Então eles podem muito bem Se ausentar Se ausentar das suas empresas Temporariamente Para ir cuidar do esporte Um dia ou outro ali E tal Sem se ausentar da empresa Definitivamente Você vai dizer que o Gustavo do B Não é bem de vida? E o cara Ele era bem ativo No esporte Quando foi presidente E a Moura do B Estava lá funcionando perfeitamente Não é? Então essa galera Tudo é bem de vida Tá? O que é que acontece? O que o problema do esporte É a política É a vaidade O problema do esporte Não é dinheiro não Galera Essa galera não precisa do esporte Para viver não Eles não precisam do esporte Para ser presidente Para se tornar vereador Cabo eleitoral Deputado Não cara Não Não precisa disso não É só estresse É só vaidade Para ser presidente do esporte Vaidade ali Interna Cara O esporte é muito dividido Vocês não tem ideia O esporte é bacana Pra caramba Deixa eu ver mais Não tem ideia Ó Diego Souza Fez o gol ontem E a câmera Focou nele Ele tá do tamanho de Walter Mas o cara é brabo Mete gol demais Pois é meu amigo Queria um Diego Souza desse aí Gordinho Não tem problema nenhum Diego Souza Cara Ele tá vendo aí Se renova com o Grêmio Pro próximo ano E já vai encerrar Ele já disse Ele vai encerrar no Grêmio É Vai encerrar no Grêmio Mas o que ele fala Não se escreve também Que ele fala também Que ele ia voltar pro esporte Já tá de bucho cheio Já tá de bucho cheio Mas quanto mais melhor Os caras Sabe os caras Que é dinheiro Mas eu acho que Ele já tá buscando Outros áreas Tipo Outras funções Dentro do futebol Por exemplo Nerd Luna Eu acho que Esse é o pior ano Do esporte Em muitos anos Não acho Quem a gente achava Que ia dar certo Não deu Sinto falta de vontade Por parte de jogadores Em vestir a camisa Isso eu concordo com você Se falta de vontade Mas eu acho que Esporte teve anos piores Muito piores Teve um ano Que o esporte Não foi rebaixado Porque o Vitória Ganhou um jogo O esporte ia pra Série C Se o esporte Se o Vitória não ganha O esporte ia ser Rebaixado pra Série C Acho que foi em 2005 Acho que foi em 2005 Foi Teve anos piores Aí Então Tá ruim Mas já foi pior Quase que a gente Pisa na Série C É Você poderia fazer Master League No PES E eu até tenho Um Playstation 4 Dá pra fazer Já tu falei isso Em uma live É porque O FM é massa Que tem coletiva Tem um monte de coisa Mas Vamos ver Mas a série vai sair Isso aí é certeza Ó Eu sou tão Anos 80 90 Games retro Que eu conheço O FM Mas nunca joguei Nunca Eu tinha um amigo meu Português Arlindo Se ele estiver vendo Essa live Um forte abraço pra ele Que ele jogava muito FM Lá em Portugal Mas eu sempre Meu negócio é Street Fighter Golden Axe Cadillac Dinossauro Capitão Comando Tartaruga Ninja Eu sou Meu irmão Eu sou fliperama Eu falo Pro meus amigos aqui Que eu falo Ó Quem revelou Marcelo Pro Real Madrid Foi eu Eu vou dizer Eu tô porquê Quando eu jogava FM Aí eu tinha Eu tive um problema No meu time Eu tinha que contratar Um lateral esquerdo Aí eu não tinha dinheiro Pra contratar o meu time Aí eu fui no Sub 20 Sub 18 Do Fluminense Aí tem um cara lá Marcelo Com um nível bem alto De futebol Se eu contratar esse cara aqui Eu contratei Marcelo chegou na seleção brasileira No meu time FM Logo depois Ele foi pro Real Madrid Na vida real Então Marcelo me agradeço Graças a mim Você foi pro Real Madrid Que lhe revelei Tirei você do Fluminense Botei no esporte Fomos pra Libertadores Você veio pra seleção E depois você foi pro Real Madrid E agora E agora E agora vai comprar o Santa Cruz E agora vai comprar o Santa Cruz Então assim É uma bola de neve O Santa Cruz O Santa Cruz tem que me agradecer Inclusive Se for comprado Pelo Real Madrid Pelo Real Madrid Não Pelo Marcelo Porque foi graças a mim Que revelei esse moleque Ele me deve Inclusive Luna Se Yuri Romão Sai do esporte Quem vai ser o outro presidente do esporte Cara Essa é a pergunta De um milhão de dólares Segundo o Yuri Romão Ele falou que já tem dois nomes aí Pra substituí-lo E esses nomes nunca foram presidente do esporte Eu vou ser sincero Eu prefiro um cara que nunca foi presidente Não sei o Linésio aí Eu prefiro que Yuri Romão continue Sim É Mas assim Eu prefiro ir com alguns termos Se eu fosse Se eu tivesse a responder de decisão Primeiro termo Tem que contratar um executivo de futebol competente Primeiro Tem que sair Segundo Carreiras Não pode continuar no futebol Tem que ir pra um outro Se quiser ficar no esporte Vai pra um outro setor Mas não dá Sabe? Não dá No futebol Não dá Ó Linésio é fanboy da Da SEGA Que eu tô ligado É Não Cara Eu gosto mais da SEGA Do que da Nintendo mesmo Ó Veja bem Em questão de marca Eu gosto mais da SEGA Do que da Nintendo Mas eu confesso Que os meus jogos assim Mais emocionantes São da Nintendo Cara O Top Gear Top Gear é bom demais É um dos jogos que eu mais amo É pau a pau SEGA e Nintendo É que eu simpatizo muito com a marca SEGA Mas Como eu vendo O Fliperama Como eu vendo O Fliperama Irmão Taito Capcom SNK Isso o Lula não sabe nem o que eu tô falando Sei sim Mas Menino Ó Qual o outro que falou aí Os cartuchos era desse tamanho aqui Parecia Isso é Neo Geo Parecia um videogame Neo Geo Neo Geo Eu jogava Fliperama mesmo Aqui era King of Fighters 97 Tu pegou Tu pegou Fliperama já no final Eu peguei Eu peguei a era de ouro Do Fliperama Final dos anos 80 Parece que eu sou menino de spread Ó Segunda Segunda metade dos anos 80 Primeira metade dos anos 90 Papai aqui ó Joguei muito Fliperama Olha galera Sabe onde é que eu jogava Pra quem Quem é de Casa Amarela Na ladeira do Bom Preço Na ladeira do antigo Bom Preço De Casa Amarela Que uma sorveteria chamada Filbeto E do lado tinha o Fliperama Que o ficheiro se chamava Chocolate Irmão Quantas e quantas vezes Eu fui pra aquele Fliperama Ali na ladeira do Bom Preço Cara Que bons tempos Bons tempos Olha Já jogou o Mega Man Não O Mega Man não Eu sou um jogo Cara Muita gente é fã do Mega Man Muita gente é fã Eu não sou fã do Mega Man Não sou Cara Mas eu pararia a live agora Pra jogar Golden Axe X9 Double Dragon Pra jogar Ninja Gaia O que eu mais gostava Era esse aqui Que é nada doutor Eu de vez em quando Eu até jogo em casa Só peguia Porque eu comprei um aparelho Só falando pro Renato Top guia Na época lá Em Recife A gente jogava apostando Dinheiro nas corridas Era um real Um real Quem ganha essas corridas Era dinheiro Um real Era de um real Em 1990 Era dinheiro Dinheiro Deixa eu pegar uma coisa aqui Ó lá vem Ó lá vem Vai mexer com o Nerd Que dá nisso Cara se empolga já Já vai ver as coisas dele já Mas era bacana Cara Jogava muito Cadillac Cadillac Eu tenho aqui Eu tenho aqui Eu tenho aqui esse Retropee Esse Retropee Aqui ó Retropee Aqui tem mais de 400 jogos De arcade De Nintendo De tudo Mais de 400 Tem aqui um controle Né Não é do Super Nintendo não É Camelô É réplica É réplica É réplica Mas funciona E tem um fliperamazinhos aqui ó Ó galera Aqui ó Dá pra ver aqui ó Dá Aqui ó Os arcadezinhos Esse aqui é do Galaga Galaga Jogo clássico do Galaga Tenho aqui esse também Do Pac-Man Do Atari Né Pac-Man também Dos fliperamas Minha piraia joga Minha filha gosta de jogar Olha Agora Agora eu vou comprar Eu vou comprar Um fliperama grande Um fliperama grande É massa É massa Eu jogava Eu comprei um Um pendrivezinho Que tem 10 mil jogos Super Nintendo Playstation 1 Playstation 2 Playstation 3 Enfim Tem uma porrada de jogo aí Eu sou viciado no videogame também Deixa eu buscar Lula Deixa eu buscar uma imagem aqui Fica falando aí Eu vou buscar uma imagem Vou pedir pra que tu coloque essa imagem Aí na tela Tá Tá vai Busca aí Que a galera tá gostando aí Deixa eu ver aqui mais mensagens Esporte só vai ter chance de subir Se pegar Se pegar A Rapadura E derreter Pra poder comer Se não já era É Mas a rapadura Como eu falei É o psicológico Né irmão A rapadura Pra derreter E dar um negócio Pra rodar É o psicológico Se trabalhar o psicológico As coisas podem Podem dar certo Pro esporte Mas Vai ter que trabalhar muito Esse psicológico Pra fazer o negócio Andar Deixa eu ver mais mensagens Aqui O Emmanuel Botucasá Casado Esporte Um abraço aí Meu amigo Emmanuel Deixa eu ver aqui Série A em 2024 2023 Não Eu acredito Poxa Tu acredita Ou tu não acredita Eu acredito Que não vai conseguir Né? Ele botou Ó Os catreiros não andam Linese Vai mostrar tudo agora Deixa eu ver aqui Eu jogava Metals Look Era o vício Da misera Olha aí Eu joguei muito Pra caramba também Era muito bom também O William Oliveira Joga no lugar de Fabinho E na areça É titular Eu acho que o William Oliveira Isso é o que ele não falou Eu vou deixar falar amanhã No pré-jogo Mas assim O Fabinho tá suspenso Pro jogo com a Chape Eu acho que entra O William Oliveira E ele vai botar O Pedro Nares Que eu não colocaria Eu acho que entra O William Oliveira também Se não votar o Dê Né? Se não votar o Dê Volante Volante Ah, volante É porque o Fabinho Tá machucado Tá machucado não Desculpa Tá suspenso Não joga Cadê? Achou a imagem aí? Achei Tô te mandando pro Zap Manda aí Vou abrir aqui Pra galera ver aqui Inclusive galera Vamos deixar o like aí Tá faltando só 25 likes Pra gente chegar 150 likes Aqui no canal do Luna E tá faltando um pouquinho Também pro Nerd Rubro Negro Bater também Sem like Essa imagem Essa imagem que o Luna vai colocar Foi de uma gameplay Eu tive Eu já tive alguns canais no YouTube Né? Um deles foi um canal chamado Arcade Games Já não existe Eu apaguei o canal Eu tenho um projeto no futuro Quem sabe voltar Né? Tem um canal de games novamente Mas No meu canal Arcade Games Eu cheguei a gravar umas 60 gameplays Né? E uma delas foi esse jogo aí O Juju Eu jogando Juju Que também é conhecido como Juju no Brasil Mas é o toque, não é? Dos fliperamas Que é o jogo do macaquinho e tal É bem legal esse jogo Bem interessante Não é tão fácil não Mas é bem bacana Joguei muito Isso é na época dos fliperamas, né? Joguei muito e tal Então aí, ó Fazendo uma gameplayzinha Na época que eu tinha um canal chamado Arcade Games É isso aí Ó E Pô, é top Esse jogo já ouviu falar desse jogo Parece com o Luke Kong, né? É, mas o Não é o Luke Kong Não é diferente É outro macaquinho Mas o jogo é bem legal É bem anos 80 Então ali Começando anos 90 É bem fliperama Bem fliperama Top de linha Top de linha Ó Uma última informação aqui, ó Luna, o esporte vai liberar Uma nova carga de todos com a nota Agora Às 14 horas Fiquem ligados Então, ó Dá pra conseguir ainda ingresso aí Com todos com a nota Só se você tá cadastrado no aplicativo E meu conselho é Corram, né? Porque em um minuto Acaba todos os ingressos, né? Então Fiquem ligados, né, Linésio? Que Pra não perder a oportunidade aí De você conseguir a tua Ter o ingresso Todos com a nota E eu falei Como eu falei, cara É apoiar o time É apoiar nas dificuldades Que a gente sabe de fato aí Que Que A torcida tem que chegar junto, né? Galera Seguinte Vamos embora, Linésio Só lendo essa última mensagem Aqui pro Marcelo Ô Marcelo Continua infinito É pau, né? Isso é pros fracos, porra Continua infinito É pros fracos Os caras rochedos mesmo Eles eram Uma ficha Utilizando a vida Que o jogo dá Pô, final, velho Hoje em dia Com os emuladores É muito bom, né? Você joga ali Os jogos de Nintendo E Mega Drive E continua infinito Continua Às vezes alguns jogos De arcade também Agora continua infinito Até eu, né, negão? Ah, Marcelo Aí fica fácil Aí fica fácil Mamão com açúcar É Linésio Vamos embora nessa, meu querido Vamos embora? Galera Deixa o like aí Obrigado pela missão de todo mundo aí Deixa o like Dá essa moral Tá faltando besteirinha Pra jogar aí 150 likes aqui Né? Então, galera Não desacreditem, tá? Acreditem realmente Que o esporte pode ainda Só vai depender dele realmente Tamo junto E está Estou partindo Pra outro lugar Onde ninguém me veja É Não desacreditem E está